Já estamos de volta e este é o momento de adquirir conhecimento para enfrentar problemas relacionados a compra e consumo de produtos e serviços. E hoje vamos falar de um assunto que está no topo dos sites de reclamações dos consumidores. É o pós-venda. Você compra um produto ou um serviço para ter satisfação e muitas vezes só tem dor de cabeça quando precisa de um retorno da empresa. Vamos aprender como lidar com essas situações e exigir nossos direitos com a ajuda, é claro, do Dori Bucô, que já está conectado com a gente, nosso especialista em direitos do consumidor. Boa noite, Dori. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos da TV Novo Tempo. Dori, vamos começar com um exemplo. Eu tenho vários exemplos aqui para a gente poder projetar aí o que o povo pode estar pensando para ajudar o nosso público, tá bom? O primeiro é o seguinte, o consumidor compra um produto em um site e lá está escrito que o produto chega em até 15 dias, por exemplo. Após esse período, o produto não chega e o site informa sobre o atraso por e-mail. É obrigação da empresa oferecer algum benefício por esse atraso ou não? Bom, no código tem um artigo que é o 35 que fala da oferta. Tudo aquilo que ele prometeu, que ele divulgou, que ele disse que ele ia fazer, o consumidor é que deve decidir se aceitará ou não esse tipo de desculpa. Mas o consumidor tem três opções. Ou ele exige, eu quero, senão não adianta. Dois, ele pode aceitar um outro produto equivalente ou um serviço, ele decide. Ou então, não, não quero mais, não vai me atender, porque isso seria para o Natal, seria para uma apresentação, isso seria para um uso em data determinada, depois disso não me interessa mais. Isso não vale para sites que vendem coisas que vêm do exterior? Ou vale? Se esse site tiver uma representação no Brasil, então vamos dizer, um eletroeletrônico, um celular, mas é de lá, mas vem aqui para nós com um concessionário, representação, assistência técnica é obrigação ter aqui. Agora, se eu comprei lá fora e não tem nada aqui no nosso país, vai valer a lei de lá. Tá. Agora vamos para o segundo exemplo, então. Então, após a pessoa ler ali as características e funcionalidades do produto, a pessoa decide comprá-lo finalmente. Ao utilizar, vê que não corresponde ao que essa pessoa precisava. Na verdade, é bem diferente do que mostrava ali naquele anúncio. Como proceder, neste caso, e qual a obrigação da empresa que vendeu o produto ou o serviço? Tem um artigo, que é o artigo 12, que fala quando o produto não se apresenta de acordo com aquilo que foi anunciado. É um produto que não atende à sua, né, à minha necessidade, à sua necessidade de dar-se. Então, anunciou, mas não funciona. E é uma coincidência muito feliz. Você fez essa pergunta. Ontem, ligou uma consumidora que ela comprou uma máquina de aspirar grama, né, folhas, porque tem um gramado e aí, então, vai e corta a grama e aí sobra aquele restante. Com essa máquina, aspiraria. Ela montou, Darcy, um monte de grama. Quando ela ligou a máquina, de vez de aspirar, que o negócio ventilou, soprou. Nossa, a mulher ficou marara, voou grama, folha para todo lado. Foi lá reclamar, o cidadão da loja falou, a senhora comprou aqui, está aqui a nota fiscal, mas quem vendeu? Cadê o nome do vendedor? Se não souber quem vendeu, eu não vou atender a senhora. Imagine, isso está errado. Isso aí é PROCON, isso é juizado, isso é multa. Isso aí não pode agir desse jeito. Não funciona, tem que trocar. E é a empresa que é responsável, não tem essa de saber qual o vendedor, que absurdo. Claro, você compra um aspirador e vendem um ventilador. E ele inventa um ventilador. Nossa, se imagina, Darcy, a mulher fica nervosa com aquele monte de tadinha, passou o dia segurando, montando, ligou, vum. É, a gente ri, mas é uma situação triste, né? Agora vamos para outra situação. Estamos num período de pandemia e muitos tiveram a renda diminuída aí nesse período, né? O que nos leva a cancelar alguns serviços comprados naturalmente, como, por exemplo, aqueles cursos online. Se a pessoa não tem condições de continuar pagando, ela pode exigir que a empresa cancele o contrato, até mesmo em virtude do momento atual de pandemia, né? E se a empresa informa sobre a multa pelos meses seguintes, o que fazer? Vamos lá, vamos ouvir. É legal, é legal a sua pergunta, Darcy, vamos lá. Primeiro, existe um artigo no Código, que é o artigo 6. Fala assim, que por questões de fatores supervenientes, são aqueles que vêm depois, que é a pandemia, as cláusulas que existem naquele documento, elas não terão mais validade. Por quê? Nunca houve pandemia, ninguém pensou em contrato, em decreto, em lei, não existe nada parecido que pensasse com antecedência essa tragédia. Então, a pessoa não tem condições mais de fazer parte do curso, por falta de condições, de dinheiro, de aglomeração, deslocamento, eu não quero mais. Se a empresa for cobrar alguma multa sobre os valores restante, é bom o pessoal de casa saber, Darcy, que tem um decreto 22.626, decreto federal 22.626, é de 1933, é chamada lei da usura. Não poderá haver multa acima de 10% do valor dessa dívida, a dívida que ainda falta. Isso vale para cursos presenciais também, no caso aí, porque eu falei de online, é isso? Tudo. Claro, presencial ainda é pior, né, Darcy? Porque vai ter o pessoal dentro da sala, como é que você vai falar, né? É verdade. Agora, outro problema com o serviço. O cliente recebeu uma notificação do Serasa de uma conta telefônica pendente. Ele tem todo o seu controle e tem a certeza que não está devendo a operadora. Além de provar que está certo, ele tem o direito de processar a empresa. Nesses casos, existem chances de ganho imediato? Bom, é o seguinte, se a empresa avisar que vai negativar, faz uma notificação, atenção, não consumar os arquivos e no prazo de 10 dias nos procure. Então, se ela só avisou, não cabe ainda e ele deve mandar toda a documentação. Não, ele já mandou toda a documentação e ele ainda insiste no erro. Aí, além de ser uma cobrança abusiva, é o artigo 42, no artigo 27, dependendo do dano que é ocasionado, ele vai comprar alguma coisa numa loja, não vende porque ele está negativado, ele nem sabia, passa vergonha, aquela fila lá, vai fazer um financiamento no povo porque está negativado sem causa. Aí, sim, é dano moral e dano material. O artigo 27 dá para ele cinco anos para ele ingressar como ação de reparação de danos. Legal. Nori, obrigada. Até segunda que vem, então. Já? Já acabou? Já acabou, mas segunda tem mais. Vamos fazer uma hora só de programa. Eu também acho. Vamos reivindicar isso aqui. Vamos lá. Você que manda aí, pede aí para os homens. Valeu, com certeza. Vamos lá.